Então o Guru deve estar contando a história, um parque com uma árvore, com muitos pássaros em cima da árvore, os pássaros viviam nessa árvore no parque, o Shastra diz, cedo de manhã os pássaros voavam e à noite eles voltavam, se reuniam e viviam juntos ali. E à noite os passarinhos ficavam falando, ficavam de papo a noite inteira fazendo, churrando, churrando. O santo começou a viver embaixo da árvore. E aí os pássaros faziam suas necessidades ali. E faziam necessidades, o excremento em cima do santo. Mas o santo não falava nada. Imagina, se a gente está sentado embaixo da árvore, aí um corvo ou um pássaro senta em cima da árvore, a gente bate palma logo para o pássaro sair, porque a gente não quer que o pássaro excremente nada em cima de nós. Senão a nossa roupa vai ficar suja. A gente faria isso ou não faz? Hein? Estou certo ou não estou? Mas aquele santo não falava nada. O santo pensava. Cada diva está fazendo as suas coisas de acordo com a sua própria natureza. A natureza dos pássaros é excrementar, né? Como é que chama? Tipo, você fazer o excremento. E a natureza dos santos é fazer badina. E aí os pássaros perceberam. Uau! A gente está fazendo os nossos excrementos em cima desse santo. A gente perturba o badina dele. Porque a gente fica fazendo uma barulheira nessa árvore. Mas o santo nunca reclamou de nada. A natureza dos santos é assim, calmo, tranquilo. O santo falou, o que eu posso fazer? Cada diva vive de acordo com a sua própria natureza. É ou não é? A natureza do escorpião é o quê? Picar? Cada pessoa vive de acordo com a sua própria natureza. Hoje o meu irmão estava andando, na caminhada matinal, veio um cachorro que começou a perseguir o carro, fazendo, cal, 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 latindo. Tipo, a natureza dos cachorros, né? Cada pessoa tem essa natureza. Tem gente que é no modo da paixão, tem gente que tem no modo da ignorância, no modo da bondade. Tem gente que tem a natureza de brigar com os outros. Tem gente que tem a natureza de ajudar os outros, né? Tem muita gente que faz o bem para a humanidade. O ser humano é isso. O ser humano é a pessoa que faz bem, boa soma os demais. Mas nesse mundo existem várias pessoas de várias naturezas, né? O santo pensou, bom, o que eu posso fazer? Como ele não fala nada. Os pássaros faziam excremento em cima dele, mas ele nunca reclamou. Os pássaros pensaram, a gente faz tanto, né? Perturba tanto esse santo, e o santo não fala nada. A natureza dos santos é tolerar. Tolerança. O Mahaprabhu também falou o quê? O Mahaprabhu também falou o quê? Alguém pode compartilhar o link aqui ao vivo no grupo Vana Maduro no Brasil? Para quem o pessoal está no WhatsApp poder ver também. No Shikshastakam. O Mahaprabhu disse, treinada piso unichina. Devemos ser... Sabe, mais inferior, mais humilde que é grama. tolerante como uma árvore. Amani manadena. A gente deve honrar os outros e não esperar para ser honrado e respeitado. Então, falei, os pássaros viram que esse santo era um ótimo santo, era um santo de verdade, né? Tolerante. Um dia, todos os pássaros vieram e se sentaram em volta assim do santo. Obrigada por mandar no grupo. E aí, os santos... Os pássaros falaram para o santo, a gente perturbou tanto, ó santo, a gente fez cocô em cima de você, a gente fez barulho e você nunca reclamou, você de fato é um verdadeiro santo. Por favor, nos dê alguma instrução. O santo disse, que tipo de instrução posso dar para vocês? Vocês devem fazer Haribadina. Isso é a única palavra que sai da boca de um santo. Qual palavra? O que Mahaprabhu disse? Fale sobre Krishna para todas as pessoas que você encontrar. Quem quer que você encontre, fale, meu irmão, cante os santos nomes de Krishna. Nessa Kaliúga nenhum há outro Dharma. Apenas um Dharma. Qual? Harirnama. Cantar o santo nome. Nessa Kaliúga não há necessidade de fazer mais de nada. só cantar o santo nome. As pessoas de Sateúga meditavam para alcançar o Senhor. Mas em Kaliúga dá para você meditar por um acaso? Você fecha os seus olhos, vai cantar o mantra, você fica com sono e se você não ficar com sono, essa mente fica vagando. Mesmo sem passaporte, sem passaporte, sua mente viaja no mundo inteiro e depois volta. Verdade ou não é? Quando você vai cantar o Gaitri, ou você sente sono ou sua mente vaga no mundo inteiro. Você não consegue meditar em Kaliúga. Em Kaliúga não dá para meditar. Não dá. Em Tritayuga, as pessoas faziam sacrifício de fogo. Tipo, Ramachandra Bhagavata também fazia. Mas em Kaliúga é muito difícil fazer sacrifício de fogo. Você fala, Maharaj, quanto de guia você precisa? Você fala que precisa de um quilo. Ah, Maharaj, 250 gramas é suficiente. Um quilo, Maharaj, de guia. 250 gramas já dá. É ou não é? É ou não é? Em Kaliúga, como que as pessoas vão conseguir? Quanto de madeira precisa? Eu falo, 10 quilos. Aí a pessoa fala, 5 quilos já dá, né, Maharaj? 5 quilos. Mas no início a pessoa me pergunta, Maharaj, quanto tempo eu vou ter que sentar no sacrifício de fogo? Quanto tempo vai demorar essa cerimônia? Eu tenho muita dor nas costas, Maharaj. Tenho que ir para a escola, para a faculdade. Eu falo para essa pessoa, pelo menos demora 3 horas para fazer um sacrifício de fogo. Aí, Maharaj, uma hora já dá, né? 3 horas para um sacrifício de fogo? 7 horas eu tenho que ir para a escola. Eu vi isso em muitos lugares. Não estou falando para ninguém especificamente. Maharaj, chega às 6, mas antes das 7 já termine tudo, por favor. Vamos fazer o Swahai até as 7 só, tá bom? Como fazer sacrifício de fogo em Kaliúga? Diga-me. Em Kaliúga, as pessoas faziam badin, perdão, faziam sacrifício de fogo. Ramachandra ficou 11 mil anos na Terra e fez tanto sacrifício de fogo. Ou ele fez o sacrifício de fogo por 11 mil anos, enfim. Ele, cada vez ele botou uma sarna cita, uma deidade da cita de ouro ao seu lado e fez sacrifício de fogo. Em Kaliúga não é fácil assim, fazer sacrifício de fogo, cerimônia de fogo. Em Dapariúga, as pessoas fazem o quê? Archana. Em Kaliúga, é muito difícil fazer Archana, adoração. É ou não é? Você, por exemplo, precisa do ingrediente necessário. Por exemplo, ghee. Você tem o ghee e não tem o incenso. Aí tem o incenso, mas não tem o ghee. Você tem uma, não tem o outro. Não tem todos os ingredientes necessários para o Archana. Tem várias regras nas escrituras de como fazer adoração. Fazer adoração com 16 ingredientes ou 10 ingredientes ou então com 5. Tem várias regras nas escrituras. Kaliúga nem isso. Você tem um ingrediente e depois não tem outro. É difícil conseguir o outro. A gente começa o Arati, um a um as pessoas vão indo embora. Verdade ou não é? Ah, já deu uma hora, Maharaj. Já deu. Quem vai querer, quando está ficando tanto tempo em pé no Arati, tem que ficar em pé atrás e pouco a pouco todos vão embora. Eu vi isso. Em Kaliúga, em Kaliúga, até a Arthana é muito difícil. então o Chastro diz em Kaliúga, você tem que cantar o santo nome. Não custa nada e não tem nenhuma regra. Deitado, andando, comendo, em qualquer momento, acordado, qualquer estágio que você esteja, cante o santo nome. Hare Krishna. Tentado, andando, perdão, tomando banho. Até mesmo, quando você estiver no número dois, cante o santo nome, fazendo as necessidades, não tem problema nenhum. É? Não há regra nenhuma para cantar. Não há regra nenhuma para cantar o santo nome em Kaliúga. Acorde meia-noite e cante o santo nome. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Ramo. Ramo, Hare Ramo. Ramo, Ramo, Hare Hare. Se não, não tomou banho, não tem problema. Seu corpo pode estar puro, impuro, não importa. Em qualquer circunstância, cante o santo nome. Shastra diz. Não há regra para cantar o santo nome. Então, o santo falou para os pássaros. Ah, mais uma coisinha. Em Kaliúga, você tem que seguir Ekadasi. cante o santo nome e siga Ekadasi também, Kaliúga. Quem não faz Ekadasi, eu peço para vocês humildemente. Oh, mães, irmãos, todos, por favor, sigam Ekadasi. Quantos aqui fazem Ekadasi? Levanta a mão, por favor. Quem todavia ainda não faz, eu, eu humildemente peço a vocês que, por favor, comecem a seguir Ekadasi. Porque as escrituras dizem, no dia do Ekadasi, não devemos comer Ana, que é grãos. No dia do Ekadasi, os cinco, como é que chama? Todos os tipos de, tipo, germes ou dos pecados estão no grão. Você tem o fruto de matar mãe, pai. Todos os pecados vêm para a pessoa. Vida após vida, a pessoa tem que sofrer esse pecado de não ter seguido Ekadasi. Você pode acreditar ou não, enfim, mas as escrituras dizem claramente. Depois você tem que nascer como fantasma, preto. Um tipo de fantasma. Preto é fantasma. Então, todos devem seguir Ekadasi. Em Kaliúga, não é necessário fazer nada. Não precisa fazer muitos votos em Kaliúga. Só duas coisas. Cantar o santo nome e fazer um voto. qual? Ekadasi Mahatiti Ki. Jai. Sigam Ekadasi. O aparecimento do senhor Ramachandra. O aparecimento de Mahaprabhu. De Mahashtami. O aparecimento de Krishna. Então, siga também os aparecimentos de Vishnu. Sigam Ekadasi. Com certeza. Como seguir Ekadasi? Se o seu corpo é ok, bom, faça Nidjala, ou seja, nem mesmo beber água. Fazer o quê? Se o seu corpo está bom, não beba nem água. Se o seu corpo não é, você está sentindo fome, coma um pouco de frutas. Beba leite. Iogurte. Você pode tomar. Nós no dia de Akadasi não como arroz. Trigo. Grão de bico. Panço. Nem mesmo sabudana a gente come. Tem muita gente que come sabudana no dia de Akadasi. É porque no sabudana, que é o negócio da tapioca, eles botam sagu, né, que chama. Eles botam até outras coisas misturadas, tipo farinha e tal. Por isso que a gente não come nem sagu. A gente não come na Gauriha Mata. Você pode comer, ferver uma batata e comer com sal ou sem sal, como você preferir. Todos devem seguir Ekadasi. Quantos jejum vocês não fazem para ser-me Deus, para ser-me Deus, ou quantos votos, não é mesmo? Mas, se você seguir o voto de Ekadasi, você automaticamente segue todos os outros votos. As escrituras falam façam Ekadasi. E canta o santo nome. E canta o santo nome. Vida, lembrem-se de mim e cantem esse mantra. Os pássaros falaram, tá bom, Maharaj, qual é o mantra que o senhor quer que a gente cante? O santo ensinou um mantra muito fácil. Qual é o mantra? Vocês sabem? Ekdin Sikari Aega Onde o caçador virá? Vai fazer o quê? Ele vai colocar uma rede, uma armadilha. Terceira linha. Ele vai colocar grãos. Quarta linha. Não fiquem presos devido à cobiça. Cantem esse mantra. Vocês cantam várias mantras, né? Quais mantras vocês cantam? Mantra de Shiva, Namah Shivaya, né? Mantra de Durga, Mantra de Semideuses. Canta ou não canta? Gopal Mantra. Então o santo falou, canta esse mantra. E o mantra vai te dar a realização naturalmente. Ok. Aí os pássaros. Então o santo falou tudo isso, foi embora. Alguns alguns pássaros cantaram, outros não. Então a gente deu o Japamala para os devotos. As pessoas têm gente que canta, tem gente que não. É assim mesmo. Todo ano eu venho, no último dia do Bhagavata, eu sempre dou 200, 250 Japamalas. Eu vou embora. No ano seguinte, eu volto e pergunto, quem cantou o mantra? Me diga, né? Todo mundo que eu dei, quem realmente cantou? Não estou falando que todo mundo não segue. Tem gente que realmente canta e segue. Tem uns que fazem, tem uns que não. Enfim, é assim mesmo. Então os pássaros também. Alguns começaram a cantar o mantra, o santo deu, outros não. Qual era o mantra? Vocês lembram? Um dia o caçador virá, Jalbichayga vai colocar uma rede, Danar, Galega vai colocar uma rede, perdão, vai colocar grãos, Lobse face na nehe, não fique preso devido à cobiça. O santo foi embora. E de fato, depois de uns dias, o caçador veio. E o caçador veio de fato. O caçador veio de fato. E Jalbichayga colocou a rede. Bem branco, como tipo um nylon, bem branquinho assim. Perdão. Você não conseguia ver a rede, uma rede de uma armadilha, não dava nem para ver. Danar, Galega. Ele botou grãos de arroz basmati maravilhosos, também assim, para a isca. Bem cedo de manhã, os pássaros acordaram, saíram do ninho e viram que em toda parte tinham vários grãos maravilhosos de arroz basmati. Os pássaros todos falaram, vamos, vamos, vamos. Nossa, hoje é um dia de botão muito feliz. Hoje a gente não precisa ir para nenhum lugar, que dia maravilhoso. Vamos, a gente pode coletar o grão de arroz basmati aqui mesmo. Todos os pássaros vieram, foram de cima para baixo, ou seja, da árvore, né, desceram e começaram a coletar arroz basmati, ciscando o arroz basmati e botando na, como é que chama, moela, goela, no papo. Na verdade, o pássaro, ele come assim, ele não chega a digerir, ele deixa, tipo, especialmente o pombo, eles deixam, eles coletam e deixam, tipo, na, como é que chama, moela, goela ou papo, quem sabe a palavra. Enfim, eles deixam a garganta assim no lugar, e aí o caçador estava longe, olhando. Aí, todos os pássaros já estavam dentro da rede. De longe, o caçador puxou, puxou a cordinha e prendeu todos os pássaros na rede, que era uma armadilha. O caçador falou, opa, beleza, vou matar todos esses pássaros e hoje vou fazer um chú, não, perdão, vou vender eles no mercado, vou ganhar muito dinheiro. Então, o caçador pensou assim, ah, vou fazer uma coisa ali, vou, ah, ele foi fazer xixi, fazer urinar. Aí, todos os pássaros estavam presos na rede, estavam fazendo barulho, ou seja, eles estavam se debatendo, um pássaro falou para o outro, lembra aquele guru que deu um mantra para a gente, vocês lembram do mantra? O Gurudeva falou, se qualquer problema acontecesse na nossa vida, a gente deveria se lembrar dele e cantar o mantra. um pássaro falou, ah, eu lembro alguma parte do mantra, eu lembro da primeira linha, mas o resto não. Faz muito tempo que a gente não cantou o mantra. faz muito tempo que eu não cantei o Gaitri. Por exemplo, aí você esquece, né, Om Burbuvai, qual é o final do Gaitri, né, você nem lembra, porque você não canta há tanto tempo. Da mesma forma, o pássaro disse, eu lembro da primeira linha do mantra. Qual é a primeira linha? Ekdim Sikari Sikari Aiga Ah, sim, isso é verdade. Um dia o caçador vai vir. E depois? Ah, lembra da segunda linha? Jal Bichayga Ele vai colocar uma rede. Ah, terceira linha, vai lá, outro passarinho falou. Ah, ele vai colocar o grão, Dana da Liga. E qual é a quarta linha? Qual é? Lobse. Faça na neia, não fique preso por causa da cobiça. Ih, mas a gente está preso agora. Fazemos o quê? Ah, vamos nos lembrar de Gurudeva, então. Veja, isso aí é uma coisa muito especial que eu quero falar para vocês. na sua vida, se qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que sempre se lembrar do seu Guru. O Guru, ele vai te atravessar do oceano da existência imatorial. Dhyana Mulam Guru Murthy Pudhyam Mulam Guru Padhyam Mantra Mulam Guru Babkam Mokshu Mulam Guru Kripa São palavras das escrituras. Todo tipo de meditação Dhyana. A maior que existe é se lembrar dos Pais de Loto de Gurudeva. Dhyana Mulam Guru Murthy. Mantra Mulam Guru Bhakta. De todos os mantras que você canta, o maior mantra é você seguir as ordens de Gurudeva. Dhyana Mulam Guru Murthy. Mantra Mulam Guru. Pudhyam Mulam Guru Padhyam. Mantra Mulam Guru Bhakta. Mokshu Mulam Guru Kripa. Se você não receber a misericórdia do Guru, você nunca vai se libertar desse oceano da existência material. Impossível. Então, os pássaros pensaram. Bom, o Gurudeva falou. A gente está cantando um mantra, mas ao mesmo tempo, vamos nos lembrar de Gurudeva. Vamos meditar em Gurudeva. Os pássaros meditaram no Guru. Imediatamente, eles sentiram uma força em seu coração. Todos pensaram. Bom, Deus nos deu asas, não foi? Vamos mexer um pouco as asas. Deus nos deu braços, pernas. Vamos usar para fazer alguma coisa. Então, os pássaros todos começaram a mexer, bater as asas juntos. E aí, de fato, a rede, junto com os pássaros, começou a voar no céu. Junto com a rede, preso assim, mas eles começaram a voar no céu. Todos os pássaros. Foi incrível. O caçador ficou olhando. Uau! Todos os caçadores voaram e foram lá para cima, mesmo dentro... Perdão, todos os pássaros voaram mesmo dentro da rede. Voando, voando, os pássaros conseguiram atravessar para o outro lado do rio e caíram assim... O caçador não conseguia atravessar o rio. Não dava para atravessar o rio, o caçador. Aí, quando os pássaros caíram do outro lado do pássaro, presos na rede, mas caíram do outro lado, imediatamente, os pássaros, eles regurgitaram todos aqueles grãos que eles tinham coletado, do arroz basmati, eles regurgitaram, que estava preso na moela deles, na moela. E aí, tinham os ratinhos silvestres que viram o arroz basmati regurgitado, eles sentiram um cheiro gostoso. Os ratinhos silvestres começaram a cut, 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 comer o arroz basmati, mas, na verdade, acabaram roendo a rede. E aí, os pássaros conseguiram voar e se libertaram. Bola, vrendava na birhari, lá, liki, jai. Essa história que eu contei para vocês, qual o significado dela? Na sua vida, a coisa mais importante é você ter nista no seu guru. O ser humano que recebe a mantra do guru e tem Kanta Harinama, mas não tem fé no guru, as escrituras dizem depois da morte, a pessoa vai para o inferno. entende? Bagaman depois diz também, a pessoa nasce em nascimentos muito inferiores, nascimento como animais, a pessoa que desonra o guru. Entende? Desonra. Então, na sua vida, você nunca deve, jamais, desonrar o guru. Nunca. Repita, um guru brahma. Um guru brahma. e, e, as espantam, andalá, aparam, e, 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 lé, e, Veja, Veja, Deus escreveu esse verso, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru é comparado com o Senhor Brahma, por quê? Da mesma forma que quem crê esse mundo material, é o Senhor Brahma Di, da mesma forma, Guru Pada Padma, dando mantra, ele cria Bhakta no nosso coração, por isso o Guru Deva é comparado com o Brahma, o Guru Vishnu, Guru Vishnu, o Guru Deva é comparado com o Senhor Vishnu, o Vishnu faz o quê? Ele cuida das pessoas, de todos os seres vivos, da mesma forma, ele cria e nutre Bhakta no coração dos seres vivos, o Guru Deva, o Guru Deva é comparado com quem? com o Maheshra com Shiva, Shiva faz o quê? Ele destrói, da mesma forma, o Guru Deva destrói todos os pecados do coração do ser vivo, os Anartas, destrói tudo. Portanto, nunca desonre o Guru, nunca desonre o Guru, quem desonra o Guru, o pessoal vai ter que nascer com nascimentos inferiores, há evidências disso, uma vez, estava tendo uma guerra entre semideuses e demônios, os semideuses ganharam, quem é o rei dos semideuses? Indra, todos os semideuses, estavam fazendo a bixeca em Indra, e fazendo Jai para ele, Jai Maharaj Indra, Varuna, todos os grandes semideuses, estavam fazendo a bixeca no Senhor Indra, com a água dos sete oceanos, fizeram a bixeca de Indra, era um grande festival, e é nesse momento, quem é o Guru dos semideuses? o Brihaspati, o Brihaspati, o Brihaspati veio, o Brihaspati pensou, meu discípulo nem disse que ia ser banhado até uma bixeca para ele hoje, mas eu vou lá ver, aí o Guru dos semideuses, o Brihaspati, quando ele veio, foi chegando na Assembleia dos semideuses, Indra, em sua mente, pensou, ai, o Guru Deva está vindo, eu vou ter que dar esse assento para ele, porque, claro, se uma pessoa superior vem, você tem que oferecer o seu assento, você tem que ficar em pé, senão é ofensa sua, Indra pensou, o Guru Deva está vindo, o que eu faço? Então, de propósito, Indra fingiu que não viu o próprio Guru, não virou o rosto, como se não estivesse vendo o Guru, ah, tipo, ah, não vi ele, não vi, mas Brihaspati, o Guru Deva, ele é onisciente, o Guru Deva sabe, né, a Indra está me, me, me desonrando, ah, porque se eu for na Assembleia, Indra pensou, ah, todo mundo vai dar honra para o Guru Deva, todo mundo vai prestar reverência para o Guru Deva, ninguém vai, ninguém vai vir para mim, ninguém vai dar honra para mim, por isso, Indra, desonrou-se o Guru, Brihaspati, e a Brihaspati foi embora daquele local? Onde tem uma desonra ao Guru sendo feita, as escrituras dizem, você não deve nem ir num lugar desse, quem critica o Guru, você não deve nem olhar na cara de uma pessoa dessa, as escrituras falam, quem critica o Guru, não olhe para o rosto dessa pessoa, então, irmão, nunca desonre o Guru, tome cuidado para nunca desonrar o Guru, se o Guru estiver bravo com você, o Guru te protege, se o Guru estiver bravo com você, nem o Krishna te protege, portanto, sempre tente satisfazer o Guru, em todos os momentos, se o Guru estiver insatisfeito com você, nenhum semi-Deus, nem mesmo Deus, vai poder te proteger, nosso primeiro dever é, ter fé por Guru Deva, honrar Guru Deva, honrar Guru Deva, senão, você vai para o inferno, no fim das contas, sabe o que aconteceu com o Indra? como fruto disso, ele caiu de Swarga, teve que vir para esse mundo material, e obteve que tipo de nascimento? de porco, antes tinha a posição de Indra, e agora, nascimento de porco, ele nasceu como um porco, e porco é um animal muito baixo, o porco, entre os animais, é um animal muito baixo, nascendo como um porco, ele nasceu como um porco Indra, o final da história é muito bonito, mas Bhakti, se dando para a pada, nos dá esse ensinamento, você tem que fazer uma coisa na sua vida, o que quer que você faça na sua vida, faça honrando o Guru, por isso que bem cedinho de manhã, a gente, a primeira coisa que faz é, fazer Guru Vandana, cantar o Guru Ashtakam, Bem cedo de manhã, você deve glorificar o Guru, depois glorificar a Deus, são as chegas das escrituras, se você tiver que fazer qualquer coisa na sua vida, antes de tudo, você tem que fazer o que? Guru Pudja, quem desonra o Guru, essa pessoa não vai ter nenhum bom destino, as escrituras dizem, essa pessoa não é nem um ser humano, é um animal, portanto, ó meus irmãos, honrem o Guru, cantem sempre os santos nomes, e o mantra dado pelo Guru, qualquer problema que acontecer na sua vida, lembre-se de Guru Deva, lembre-se de quem? de Guru Deva, e aí, imediatamente, Bhagavan vai vir até você, você vai para lá da Maharaja, ele recebeu o mantra de quem? De Nara Darish, o próprio pralá da Maharaja disse, ó demônios, meus amigos, o kata que eu estou contando para vocês, esse kata, esse mantra, eu recebi diretamente de Nara Darish, quando eu estava no ventre de minha mãe, o próprio pralá da Maharaja disse, quando eu estava no ventre de minha mãe, Nara Darish, ele falou, a harikata para minha mãe, mas na verdade, querendo falar para mim que estava no ventre, Nara Darish, cantar o mantra, né, Onnamo Bhagavate, esse é um siddha mantra, o mantra da perfeição, o próprio pralá da Maharaja disse, ó demônios, jovens demônios, né, que é os amiguinhos da escola de pralá da, ó estudante dessa escola, ouçam, quando eu estava no ventre de minha mãe, Nara Darish, ele me deu esse mantra, o mantra da perfeição, siddha mantra, o mantra tem a potência, o pai de pralá da, chamado Hirame Kashipu, tentou matar pralá da de todas as formas, mas pralá da, qual mantra que ele cantava? Um mantra apenas, Pralá da Maharaja disse, esse mantra, e o meu guru quem é? Na era da Rishi, meditação no guru, então as escrituras dizem, primeiro você tem que meditar no guru, o guru dhan, diretamente o guru vai aparecer na sua frente, em qualquer problema que aconteça na sua vida, em qualquer calamidade, lembre-se do guru, o guru vai diretamente aparecer para você, mas você tem que ter fé, isso vai depender na sua fé firme, na sua fé firme, se você fizer com fé, você pode ver que diretamente o guru vai vir até você, e ele vai acabar com todos os seus problemas, portanto, eu conto para vocês essa história de hoje, isso é verdade, na vida, você não precisa fazer nada na sua vida não, só canta o santo nome, lembre-se de o guru dele, só, não quero tomar muito tempo de vocês, fale duas palavrinhas por favor, mais uma vez cantamos o mantra, ou não, Amém. Obrigada.